Bem, é quase certo que a maioria de vocês já ouviu falar de algumas invenções horríveis que não são tão boas naquilo que deveriam ser. Mas espera só até ver esses lixos que as pessoas vendiam por aí antes da TV a cores. Bicicleta Amfíbia, chamada de Cyclomer. Esse veículo foi lançado em Paris em 1932, com rodas ocas que dobravam como flutuadores, mas falhou por motivos óbvios. Não tinha muita tração em terra e nem na água. Pelo menos foi um predecessor das bicicletas anfíbias que são usadas hoje. Mas as de hoje são muito melhores, embora ainda não sejam perfeitas. Colete Salva-Vidas Infláveis de Pneus Velhos Veja isso aqui que parece mais um aparato de Bondage. Foi inventado na Alemanha em 1925. Embora você tenha que admirar a prática sustentável, um monte de pneus em volta do seu peito não mantém você flutuando assim tão bem. Estranhamente, ao longo da história, as pessoas tentaram variações desses coletes que tiveram resultados interessantes. Trajes de banho de madeira. Os Estados Unidos tiveram uma invenção semelhante aos coletes para pneus na década de 1920. Esses maiôs de madeira eram reais, destinados a criar um efeito de flutuação para os nadadores menos habilidosos da época. Imagine pegar uma farpa. Roupa Aquecida Elétricamente Feitas nas décadas de 1930, essas jaquetas não eram tão ruins para falar a verdade, mas aparentemente eram alimentadas por contatos elétricos na rua, o que ninguém consegue decifrar até hoje. Não é de surpreender que essas coisas tenham melhorado ao longo dos anos, e você pode comprar um bastante eficiente hoje em dia. Ainda assim, se o seu casaco não mantém você bem aquecido, você provavelmente vai ter que comprar outro. Óculos de Sol do Passado Também chamados de óculos da neve, essas belezinhas eram usadas principalmente pelos povos Inuit e Yupik, no Ártico, para prevenir a cegueira da neve. Eles datam de cerca de 2 mil anos atrás, e eram tradicionalmente feitos de abeto, osso e às vezes marfim. Algumas pessoas até usaram uma mistura de fuligem e óleo do lado de fora para reduzir o brilho. Pistola de Moscas Esta beleza foi concebida mais como um brinquedo divertido, onde você pode se desafiar a matar insetos à distância, mas falhou completamente. Para falar a verdade, você teria uma chance melhor se colocasse inseticida na boca, e depois cuspisse no inseto. É só uma piada, calma, não me processa. Papel higiênico antigo Embora o papel higiênico como mercadoria tenha sido introduzido pela primeira vez em 1857, sim, demorou muito. Ele foi inventado na China por volta do século VI. A ideia era bem radical de usar papel para esse fim, e antes de ser pensada, as pessoas usavam de tudo, desde folhas e pedras, até conchas. Imagina um negócio desses esfregando em seu traseiro. Na época da América colonial, as pessoas progrediram para espigas de milho, feno e até jornais e catálogos antigos, até por volta do século XX. Já em 1935, as empresas de rolo de papel higiênico anunciavam o seu papel como livre de farpas. Certamente é um dos maiores avanços do mundo moderno. Segurador de bebês Embora não se saiba muito sobre essa espécie de estilingue para bebês, parece que ele teve algum uso durante o início do século XX. A premissa era fofa, para dizer a verdade, mas representava um grande risco para a saúde da criança. Hoje você pode ver uma versão mais segura disso em vários formatos, que talvez foram inspirados nessa ideia bizarra. A gaiola de bebês Por mais estranho que possa ser, essas coisas eram muito populares na década de 1930, tendo sido promovidas como produtos saudáveis para arejar o seu filho, além de fortalecer os bebês contra resfriados comuns e outras doenças. A invenção foi da América até a Europa, em um curto espaço de tempo, mas caiu em desuso depois devido a questões de saúde. Até porque Londres sempre foi cheia de fumaça. Não devia ser mesmo nada saudável. Chapéu para crescer cabelo O século XX teve um boom de produtos para o crescimento do cabelo por algum motivo, mas nenhum é mais estranho do que esse chapéu inventado por Alois Merck. Essas invenções usavam grandes lâmpadas usadas para aquecer a parte superior do couro cabeludo, e de alguma forma estimular o crescimento, aumentando o fluxo sanguíneo para a região. Embora possa induzir um crescimento mais rápido do cabelo, que é motivo pelo qual seu cabelo cresce mais rápido no verão, é improvável que o cabelo que foi perdido cresça de novo. Ready Bacon Esse presente dos céus foi feito em 1964, por Ready Whip. Eram pequenos pacotes de oito pedaços de bacon que podiam ser torrados para ter um rango pronto em cerca de 90 segundos. Infelizmente, esses pacotes estavam sujeitos a vazamentos, e na melhor das hipóteses, iam danificar sua torradeira. Guarda-chuva de cigarros Inventada na década de 1950, esta pequena joia foi, na verdade, uma em uma longa linha de variações que nunca pegou realmente. O princípio básico era prender um cano com um guarda-chuva ao cigarro para que você pudesse fumar na chuva, mas o produto nunca deu certo. Talvez porque fumar na chuva não é uma boa ideia. E ponto. Fogão e lava-louças com geladeira Inventada em 1952, esta pequena caixa era uma cozinha que tinha um argumento apelativo. Ele tinha algumas variações, com queimadores a gás ou elétricos, e também a capacidade de remover o fogão e, assim, anular todo o propósito do produto. Mas a ideia parece ter ficado até hoje, pois vemos muitas combinações de fogão com outros móveis por aí, especialmente com máquinas de lavar louça. O apertador de cães O objetivo deste produto da década de 1940 era apertar o seu pobre cãozinho, esmagando suas costelas para que ele ficasse quieto. Mas o que é pior ainda é que se você não apertasse o suficiente, o cachorro simplesmente fugiria como se nada tivesse acontecido. Embora isso beire a crueldade contra animais, você vai ficar feliz em saber que este produto nunca passou de ser um protótipo. Calças Wonder Sauna Eram calças infláveis inventadas nos anos 70, que você vestia e inflava, até ficarem como anunciadas. E então, bem, você apenas senta e espera. O princípio é que você vai queimar gordura suando e sentado na própria sujeira por horas. E para ver como isso foi longe, basta ver que o anúncio tem até um logotipo ali. Aprovado por autoridades? Não. Esta é apenas a união atlética amadora. Bicicleta com máquina de costura para mães. Inventada por Charles Steinlove. E apresentada em 1939, esta foi uma das muitas peças que ele e sua família exibiram em Chicago nos anos 30 até os 60. Embora a coisa toda fosse essencialmente uma sentença de morte hoje em dia, ela serviu ao seu propósito, que era arrancar umas risadas das pessoas. A sauna portátil. Disponível na França em 1964, essas sacolas de ginástica glorificadas eram outra forma de produtos para a perda de peso que gerou muitas imitações que podem ser compradas até hoje. A invenção era muito simples, pois se tratava de uma bolsa que bombeava vapor para dentro de um espaço fechado, mas foi a pioneira na categoria. Embora as versões de hoje sejam muito melhores e seguras, esta sauna vintage era um luxo barato que todos queriam. O tanque voador. O Antonov A-40 é uma das melhores invenções da Rússia pensadas sobre o efeito de vodka na Segunda Guerra. E ele foi mesmo construído. Era para ser um veículo do tipo invasão, onde um tanque normal seria amarrado a um planeador e solto de um avião. Infelizmente, era muito pesado, e o único teste de lançamento teve que ser abortado antes da conclusão. Máscara de natação dos anos 1920. Embora não se saiba muito sobre esse pesadelo, a resposta mais aceita é que ele foi feito para que os brancos continuassem brancos. Antigamente, ter a pele muito pálida era considerado atraente, o que explica os maiôs gigantes, e também essa coisa. Felizmente, nunca se tornou muito popular, e é tão ultrapassada quanto o racismo. Micrômetro de beleza. Usada por maquiadores profissionais na década de 1930, essa bizarrice de ferro usava um monte de pseudociências para definir áreas-chave do rosto onde a maquiagem deveria ser aplicada. O dispositivo era na verdade muito complexo, e permitia 325 ajustes a fim de fornecer medidas precisas, das quais as mais importantes eram a altura do nariz e a da testa serem iguais. O criador de covinhas. Inventado em 1936, esse era um dispositivo simples que pressionava dois botões nas laterais do seu rosto, até ficar satisfeito com suas covinhas. Essa coisa não só falhou miseravelmente quando se tratava de criar ou aumentar covinhas, como também diziam que seu uso prolongado causava câncer. Máscaras de clareamento facial. Esta invenção de 1875 foi usada para clarear a pele e remover imperfeições. A máscara teria sido usada durante a noite e era ajustada ao redor do rosto da pessoa, supostamente para preservar a pele. Patins motorizados. Por mais estranho que seja, essas coisas eram muito populares em 1956, e geraram variações que você pode comprar até hoje em dia. Eles foram capazes de alcançar até 65 km por hora, mas eram meio lentos por conta dos motores enormes, e tinham um problema ainda maior. Mesmo que você conseguisse andar com eles por aí, não tinha nenhum jeito de parar. O massageador de couro cabeludo. Embora essa invenção seja inofensiva e inútil, é absolutamente assustadora, pois conta com 80 dedos artificiais. O objetivo era fornecer uma massagem relaxante ao usuário, com a pequena desvantagem de ser necessário mover o objeto sozinho. Capuz de banho. Inventado na década de 1970, este equipamento bizarro era usado para proteger o seu cabelo durante o banho. O tamanho pode ser devido aos cabelos ondulados serem extremamente populares na década de 70, e, portanto, exigia espaço extra para abrigar os cachos. Embora ainda seja um exagero, é preciso dizer que foi o predecessor das toucas de banho. Dedo vibratório de borracha. Embora hoje você deva pagar uns 7 dólares por algo igual a isso, o dedo vibratório oferece um uso além do que sua mente pervertida é capaz de imaginar. Ele é recomendado por dentistas, e tinha como objetivo estimular as gengivas, e com isso, proporcionar limpeza e frescor, junto com uma melhor circulação. Banho solar. Diziam que essa coisa curava a doença da cabeça, que poderia, honestamente, significar qualquer coisa em 1933. O dispositivo afirma usar raios ultravioleta direcionados à cabeça para curar qualquer doença que você pudesse ter, e se orgulha de ser um sucesso na Alemanha naquela época. Como foi usado em 1933, nem de longe foi a pior coisa que veio da Alemanha naquela década. Máscara de gelo. Por mais chocante que possa parecer, essa coisa gerou várias imitações que você pode comprar hoje em dia. Inventada em 1947, a ideia geral era ajudar as pessoas com ressacas ou dores de cabeça, aplicando minúsculos cubos de gelo em todo o rosto das pessoas, sem incomodá-las muito. Era imensamente popular em Hollywood nos anos 40, e as variações no mercado hoje parecem funcionar bem. O isolador. Esta maravilha de 1925 foi inventada por Hugo Gernsback. Era um capacete gigante com um tanque de oxigênio, que o ajudaria a bloquear qualquer visão ou som para que você pudesse se concentrar em seu trabalho. O maior problema com isso é que foi comercializado como um auxílio de estudo ou foco, mas na verdade bloqueava quase toda a sua visão, piorando tudo. Absorvente interno. Na antiguidade, os absorventes internos eram feitos de papiro, lã ou qualquer coisa remotamente absorvente, sendo muito desconfortável para a mulher que usava. Mas se o material ruim não bastasse, às vezes eles ainda não eram reparados usando curativos por ficarem muito gastos. Mas a mãe de todas as ideias horríveis de absorventes internos vai para o Egito, já que usava um esterco de elefante e gordura de ganso dentro do canal vaginal para ajudar com o fluxo. E aí, qual dessas invenções você achou mais louca? Conhece alguma outra que deveríamos ter mencionado aqui? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir. E até a próxima! E aí